Eu sou Celso Campilongo, professor da Faculdade de Direito da USP e queria convidá-los para um curso que a Fundação Arcadas estará promovendo entre os dias 24 de agosto e 27 de agosto, sempre das 19 às 21 horas, um curso chamado Transformações do Direito em Tempos de Pandemia. Serão abordagens de filosofia, sociologia e teoria do direito a respeito deste assunto. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Arcadas, facilmente localizável na internet. Caberá a mim falar sobre o tema Direito, Risco e Incerteza, aplicação do direito em uma época de contingência. Os colegas que falarão na sequência deste vídeo apresentarão os respectivos temas, mas participarão deste curso também o professor Zé Eduardo Faria, o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior e o professor Jean-Paul Veiga da Rocha. Estão todos convidados a seguir o curso. Obrigado. Dez anos após a última crise econômica e financeira, que teve início em 2007, o sistema financeiro volta ao centro das atenções. Dessa vez, em decorrência de uma crise sanitária. O inimigo invisível, um vírus, vem deixando um rastro de destruição no sistema produtivo e nas nossas vidas. O que esperar do mundo financeiro e da sua regulação pelo direito durante e após a pandemia? Esse é um dos temas que nós vamos discutir no nosso mini curso sobre as transformações do direito em tempos de pandemia. Uma parceria entre o Departamento de Filosofia e Teirogeral do Direito, da Faculdade de Direito da USP do Lago São Francisco e a Fundação Arcadas. 24 a 27 de agosto, a partir das 19 horas. Juntamente com os professores José Eduardo Faria, Celso Campilongo e Ronaldo Porto Macedo Júnior. Eu sou o professor Jean-Paul Veiga da Rocha e espero você lá. As inscrições estão abertas no website fundaçãoarcadas.org.br fundaçãoarcadas.org.br 24 e 28 de agosto, alguns professores do Departamento de Filosofia do Direito promoverão, por meio da Fundação Arcadas, um seminário sobre as relações entre o direito e a pandemia, que é um dos temas do momento. Essa relação é uma relação bastante interessante, bastante atual, bastante oportuna. E dentro da tradição do nosso departamento aqui na USP e da Fundação Arcadas, a nossa ideia é discutir essas questões numa dimensão bastante crítica. Nós os convidamos, eu, o professor Celso Campilongo, o professor Ronaldo Porto Macedo e o professor Jean-Paul Cabral Veiga da Rocha a participarem desse seminário que nós vamos organizando pela Fundação Arcadas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ronaldo Porto Macedo Júnior. Eu sou professor titular da Faculdade de Direito da Faculdade de Filosofia, Departamento de Filosofia do Direito e também professor da Fundação Getúlio Vargas, procurador de justiça aposentado e ex-conselheiro do CAD. Eu gostaria de anunciar para vocês o curso Transformações do Direito em Tempos de Pandemia, que será oferecido de 24 a 27 de agosto de 2020 e contará com quatro professores da Faculdade de Direito. O professor José Eduardo Faria, que falará sobre tarefas do direito na retomada da economia. O professor Jean-Paul Veiga da Rocha, que falará sobre regulação bancária, crédito e inadimplência e o sistema financeiro e a pandemia. Eu mesmo, que falarei sobre o impacto da pandemia na interpretação do direito. E o professor Celso Campilongo, que falará sobre direito, risco e incerteza, aplicação do direito em uma época de contingência. Todos esses palestrantes têm como tema comum mostrar a importância da reflexão teórica sobre o direito para compreender os efeitos da pandemia. No meu caso, a intenção será, fundamentalmente, mostrar como essa nova normalidade que estamos vivendo gera efeitos importantes no momento da interpretação do direito. Efeitos práticos e efeitos metodológicos também. Para inscrição, procure o link da Fundação Arcadas no www.fundaçãoarcadastudujunto.org.br barra calendário. Conto com vocês lá. Um forte abraço.